O gol do Renato Augusto foi um golaço, mas os dois gols do Adson foram incríveis. E no pós-jogo, é claro, teve aquela coletiva de imprensa, mas antes, diretor, como você vai colocar na tela aí para nós, os três gols do Corinthians, pode preencher aí, meu diretor, pode preencher a tela aí, que jogão que foi o Corinthians lá na Neoquímica, a Arena do Corinthians. Está aí, vocês estão vendo aí os golaços do Adson, bicho, esse guri deitou e rolou. Faltou mais um golzinho aí para fazer um Rat Trick, os três golaços dos dois gols do Adson. E no finalzinho, Renato Augusto, que está se reapresentando novamente ao Corinthians, marcou um chute, deu um chutão. Aí o gol do Ceará, quase foi o gol do Ceará, que o Ceará também fez um gol, né? E aí, o golaço do Renato Augusto. Corinthians e Ceará, está aí então, jogão aí, para quem acompanhou aí o jogão. Bom, 3x1 foi o jogo lá na Arena Neoquímica, em São Paulo, válido pela partida da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, subindo quatro posições. Atual, a 8ª posição com 21 pontos. Já o Ceará está na 7ª posição com 23 pontos. A grande estreia do jogo foi o meia, Renato Augusto, na reestreia dele com a camisa 8. Ele marcou o 3º gol do Timão, aos 22 minutos da etapa final, com um lindo chute da meia de lua. E, claro, depois do jogo, teve aquela coletiva de imprensa e o técnico Silvinho falou aí dessa reestreia do Renato Augusto. Confira. Sim, um atleta experiente, de muita qualidade, não está pronto, evidentemente. Mas nós já sabíamos da importância e de poder utilizá-lo a partir de 30 minutos. Pode, sim, jogar a origem, o padrão Renato, é num tripé de meio campo pelo lado esquerdo. Mas, obviamente, aquela qualidade e experiência do atleta, ele também pode jogar pelo lado direito, caso haja necessidade. Em algum momento, depende do trio, ele pode, sim, fazer o primeiro também, que já o fez em algum momento aí passado. A qualidade física, técnica, a experiência do atleta permite tudo isso. Uma grande estreia, estrear e reestrear no Corinthians aqui, o estrear, novamente, com gol, uma boa performance, sempre ajudando. Enfim, ele ocupou, sim, de repente, até a 2 em algum momento com o Gabriel por pouco tempo, antes da entrada do Xavier. Mas é um atleta bem versátil e que ajuda bastante. É, a verdade é que o Renato Augusto ainda precisa de muito treino, principalmente a coisa tática, musculação, academia, para voltar em condições de jogar os 90 minutos. Bom, o próximo compromisso do Timão é contra o Atlético Paranaense, em Curitiba, no domingo. E o Ceará receberá o Flamengo também no próximo domingo, partida válida pela 17ª etapa do Brasileirão 2021.